Não é feio criticar membros do Poder Judiciário. Não pode existir no Brasil nenhuma pessoa imune à crítica. Juiz não é melhor que deputado, promotor não é melhor que delegado. Todos nós, que somos agentes públicos, temos as mesmas obrigações. E o controle público sobre o Poder Judiciário é algo novo. É por isso que assusta. Eu sou de um tempo, pode parecer velho falar isso aos 36, que juiz não dá entrevista. Eu sou de um tempo, quando eu conheci o Flávio Dino em 2006, nós dois nos elegemos deputados juntos, Flávio Dino governador do Maranhão, e eu perguntei para ele assim, Flávio, tu não tinha medo de não te eleger deputado? Tu era juiz federal, tu abriu mão do cargo, definitivamente. Não, eu queria fazer política e eu tive que tirar a toga. Então, acho que a gente precisa garantir que o Poder Judiciário zele a Constituição, defenda o Estado Democrático de jeito e faça menos política e desfile menos por Nova Iorque.